Olha só a surpresa do dono dessa moto, quando ele vem ele vai cair pra trás, certo? Olha só, abri a lateral do motor pra tirar um vazamento da embreagem, que no caso é essa daqui, ó Acabou, foi descobrindo outro defeito, pessoal E aqui, aqui não tem perdão não, pessoal, aqui tem que desmontar mesmo Agora se ele quiser arriscar e rodar, ele vai quebrar esse motor, vai desmulhar a caixa de marcha, pessoal Olha só, olha aqui, foi só pra tirar o vazamento, quando abriu teve essa surpresa, ó Olha aí, ó O rolamento do eixo da campana tá só o bagaço, rapaziada Só o bag do aço, ó Isso aqui, pessoal, vou te explicar, vou te mostrar como é que você vai perceber que o rolamento do eixo da campana da sua moto tá ruim, tá? Dessa forma aqui, ó Você vai apertar a embreagem Ela vai ser acionada Quando você acionar, que for saindo na moto, tipo soltando aos poucos O que que ela vai fazer? Quando o rolamento estiver ruim, ela vai, tipo, dar uma raspada, tipo uma arranhada Tipo... Tipo como se fosse derrapando os discos E pode ficar atento, que já é rolamento estourando, pessoal Eu te digo isso, pessoal, porque já chegou muitos aqui na oficina Quando você escutar um rapado no motor, na embreagem Quando você solta a embreagem, você escutou um rapado, tipo, deslizando Ou raspando, tipo... Como se fosse um freio, né? Como se fosse um barulho da freada Pode desconfiar que é rolamento, ó Desbulhando Pra resolver isso aqui, você vai ter que desmontar o motor todo Quanto é que gasta, Jurandinho? Pessoal, aqui na minha região, vou dar uma base de valor, tá? O rolamento aqui não é caro Caro só o serviço O rolamento, bom mesmo, vamos dizer assim Um... Um Nashi Custa em média 40 reais 35 a 40 reais, tá? E quanto é que sai um valor desse todo, pessoal? E com esse dedo, você ativa o sininho Se inscreve no canal e deixa o likezão Que é a moral aqui pra gente Que é só me dar pipoca Todo dia, meio de 6 horas Tem videozão, ó Torando, rapaziada Bora lá O valor dessa brincadeira aqui É... E outra, pessoal Entenda Toda vez que você abre um motor É muito raro você abrir só pra trocar aquela peça que você viu que tá ruim Se essa tá ruim É um sinal de que tem outras desgastadas Certo? Então fique atento A mão de obra pode variar de 180 a 250, tá bom? Com o rolamento de 35 a 60 reais Então você vai gastar em média Bora botar arredondando os 300 reais Aqui na minha região, tá? Somente pra abrir e trocar o rolamento do eixo da campana Eu tenho certeza que aqui a surpresa pro dono não vai ser muito boa não, viu? Ele não vai ficar muito satisfeito e nem muito alegre Mas não tem essa não É só aquele negócio, aceita que dói menos E aí é o pessoal mais antigo aqui e fala Quem leva os tiros é que conta o buraco Não rodou? Não rodou? Exatamente Se ele rodou, a cobrança chega um dia, né, pessoal? É assim Usou Se usufruiu da moto Uma hora a conta chega, pessoal Então não tem como se livrar Não é culpa da moto Pessoal, é desgaste do tempo E se você trocar óleo fora do tempo Se prepare que tem mais coisa ruim neste motor, tá bom? Simplesmente isso E valeu E até o próximo videozão Porque aqui eu tô pra informar A parte boa e ruim Ruim pra quem tem uma moto quebrada E boa pra quem descobriu que não é grande problema Às vezes em algumas partes da manutenção Porque muita gente acha que é um defeitão Quando vem aqui no canal Assiste o vídeo Descobre que era a coisa mais simples da vida E não gastando absolutamente, às vezes, nada Tá? Mas, pessoal O intuito do canal É trazer a melhor informação Sobre motor, moto Desenvolvimento E lançamento Tudo que você puder imaginar Você encontra aqui no canal Jair de Moto, tá bom? Essa beleza não é de agora Brad Pitt da mecânica Há 16 anos A seu despor Brincadeira, rapaziada Brincadeiros, rapazes O negócio é de verdade Me solma, me solma Até o próximo video Se inscreve, deixa aquele like Se não, ativa Se não, ou se não Porque o se não, não É o sininho Porque se não Então não pode acontecer Tem que ser o sininho Rapaziada Valeu Até o próximo video Tô falando água já Valeu Hehehehe Obrigado.